Música 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 Vamo gravar Misericórdia Cata pimbas Mano, paro, desculpa ai, desculpa Eu dei uma jatada realmente bem no sovaco dele Fiquei chateado Chega de graça, vou iniciar o vídeo Logo Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje estamos aqui na Mansão Deb Mansão Deb 2.0 pra ser mais específico Tô aqui com ele, menininho como? Eu né Henrique, Henrique do sovaco molhado Ó Henrique, nossa meu Deus do céu Eu sei que tá calor, mas precisa ficar suando assim Ah, nem foi você que tá com água Ó o cheirinho de galinha morta aqui hein E também estamos com o que? Neumoradora Como é que é moradora em inglês? Ó o Carlis, tá manjando Eu sou doente, enquanto você acha que eu tô Na internet Esse moleque é demais Meu Deus do céu Você tá ficando cada dia meu fofinho Galera, aqui na Mansão Deb Tá todo mundo gravando vários e vários vídeos Então a gente tá gravando o vídeo aqui Maria... Maria... O que foi isso? Tô velada na cara dele, toma Mas de resto tá tudo bem, eu te amo Henrique, tá? Um beijo Então como tá todo mundo espalhado gravando vídeo ali, tiktok, várias coisas Ninguém vai desconfiar que a gente tá aqui pra fazer uma... Troladinha, né? Uma coisa assim E é o seguinte, eu já vou contar o que vai ser a trollagem pra vocês Vocês dois vão participar, tá bom? Então vai ser vocês dois trollando eles Eu só vou influenciar a discórdia Henrique tem um lancezinho aqui na Mansão Deb Com quem? Com quem, Henrique? Você tem fala? Com quem? Não fala Com quem? Nicole Nicole? Então tá bom Se você tá dizendo quem sou eu pra falar alguma coisa Eles tem um negocinho de... Esse negócio que tem A gente sabe A gente sabe Todo mundo da Mansão Deb sabe disso Até minha mãe Porque minha mãe sempre tá aqui O Carlinhos, o Felipe, todo mundo sabe disso Que eles tem esse lancezinho deles Aí eu vou falar o que? Gente, fui ali no quarto E a Camila e o Henrique tão dando uns beijinhos O Henrique tá traindo a Maria Nicole lá no quarto A galera vai falar Como assim? Na hora que eles subirem pra ver Vocês dois vão tá tipo fingindo lá Sabe? Tipo aqui ó Tipo, vocês podem estar abraçada E na hora que chegar a galera Vocês falam Dereck, meu Deus Entendeu? Porque também você não pode estar beijando a menina Não é que tá, né? Tô ficando curtido Tô brincando, tô brincando Tô brincando, tô brincando Gente, eu tô zoando É que eu gosto de zoeira Parou Vamo lá fazer logo esse tipo Eita Deporre aí Pô, vamo fazer o seguinte Eles tão todos ali na sala Já passem meio desconfiados e sobem Entendeu? Tipo, se alguém falar com vocês Vocês passam Ah, a gente vai ali em cima rapidinho E vocês sobem Eu já vou tentar botar uma pilha Fala, oxe, esses dois subindo assim Sendo que a gente tem que gravar E a gente é no quarto da Maria Vocês vêem o quarto Vocês vão ficar Mas aí vocês sobem Eu já vou botar a pilha na galera Tá, beleza E aí vocês ficam lá Na hora que vocês ouvirem a escada Ou qualquer coisa do tipo Vocês já tipo se abraçam E só voltam, sabe? Tipo, só aquele susto Opa, o que vocês tão fazendo? Fechou Fechou? Beleza, eu tô nervosa Eu também tô nervosa E eu nem vou participar Que pede! Pede! Mocantiz mou É anti91 Como seode? É meu eles acabaram de subir mas a galera meu que nem se tocou que foi para alguma coisa alguma malícia então eu tô pensando em fazer um vídeo de flagra entendeu eu pegar minha câmera e fala gente eu tô achando que os dois está juntinho e não sei o que achando que eles estão ficando por isso que eu peguei minha câmera tô pensando em fazer algo assim para galera não desconfiar de me ver com a câmera na mão entendeu que é isso gente comecei a gravar um vídeo aqui cadê a camila o henrique mano eles estão muito estranho eu já tô reparando faz tempo que tem alguma coisa estranha aí eu falei mano quero gravar um vídeo de flagra de alguma coisa entendeu mano ó você tava aqui agora certo tava ali eu só ouvi a camila falando henrique vamos subir rapidinho e tipo assim ele nem perguntou a subir para que vamos fazer o que há um vídeo isso e aquilo só subiram estranha não é só subiram mano aí eu falei mano eu vou pegar a câmera eu acho estranho só que tipo assim não sei pode ser realmente um vídeo alguma coisa mas que vídeo é que tá muito a muito não foi só essa chamadinha não foi só essa chamadinha você tá achando estranho onde ela sentava olha o tanto de gente que tem para gravar a gente vai chamando sempre ele mano que você acha qual que é a sua conclusão cara o henrique é cachorro tadinho do henrique o tite não para qualquer coisa henrique a tite o henrique é cachorro que que é cachorro ó vamos fazer o seguinte vamos marcar um flagra todo mundo junto eu vou subir lá agora vou ver se eu vejo alguma coisa e eu venho falar para vocês fechou então já volto já volto mano coloquei muita pilha neles eu cheguei falei assim eu cheguei com a câmera na mão falei gente vou gravar um vídeo de flagra eles porque vocês não estão achando não estranho o henrique e a camila subindo sendo que não tem vídeo nenhum para gravar e a galera foi na minha eles nossa tá estranho mesmo não sei o que meu deus do céu vai dar ruim que a gente imagina então como não vai ser mais uma trollagem vai ser um vídeo de flagra vem que a gente vai fechar um flagra vamos deixar a porta fechar que a gente abre a porta e vocês só e aí eu tento avisar vocês pelo celular na hora que a gente for começar a subir tá bom então já fiquem na cama aí eu vou fechar a porta lá e eu vou chamar no celular da camila tá bom gente só para deixar claro eles não ficam nem nada do tipo é só uma trollagem tá bom gente eu fui lá e não deu para ver nada a porta tá fechado os dois quartos ao seu quarto com a camela fechada e do seu quarto que o henrique tá fechado não não tá trancada mas eu também não tentei abrir entendeu não não combateu pensando em fazer sabe o que vamos subir eu acho que trancar eles não iam trancar que ia ser muita cara de pau tô pensando tipo a gente subir a gente abrir com tudo e entrar é aí a gente vai saber se tiver um em cada cama se tiver separado estavam conversando beleza mas quem paga para ficar assim eu acho que não tinha você acha que você acha louco também acho mano vocês amanhã não é possível outra coisa em janeiro a gêmeas vem para cá se isso tiver rolando vai dar um bolo ou essa mansão deve que eu não quero nem ver nada ó vou só gravar um take aqui fora e eu já volto para falar com vocês em dia sobe lá mano deu muito certo camila deixa eu te falar em uns 10 15 segundos a gente já vai começar subir tá já se preparar aí que a trolagem vai rolar agora mandou não faça um barulho não faz barulho eu acho que é muito triste não pera oi galerinha você viu que eu não vi nada eu vi que eles estão meio gringando oi que eles estão se vejando eu estava vendo o celular o que que vocês estão dizendo eles estavam assim ó eu não vi nada você viu uma coisa eu não vi nada eu não vi onde eu entrar estava vendo o instagram na boca dela né eu vou ser sincero não vou falar nada que eu vi eu não vi porque eu não vi nada na hora que eu entrei ele já eles estavam assim eu só tenho uma coisa para falar maria nicole vigia eu juro por tudo que eles estavam assim ó meio abraçados os dois lá mas você viu beijo alguma coisa ou não não sei eles estavam muito perto na hora que você entrou eles já se soltaram nossa nada vi a gente estava aqui ó só conversando mas por que a porta fechada é porque vocês estavam fazendo um barulhão lá embaixo a gente tava gravando tiktok vocês queriam uma conversa mais forte gravando tiktok a gente tava gravando tiktok aí a gente tava trocando ideia e depois falou que tava no insta em minha defesa você não faz uma coisa só no celular então a gente primeiro pegou idéia de tiktok depois a gente conversou sobre o tiktok mas você tava no instagram isso daí ó vamos ver se você você viu carinho se ela sabe eu não vi eu acho que teve pelo menos um selinho mas não e aí eu posso falar é muita coincidência vocês estarem aqui eu gravando esse flagra ea gente entrolando você eu sabia já é troll é troll galera é troll é troll nossa a maria melhor eu falei pra eles ficarem abraçados fica abraçado que a gente tá seguindo mano eu tava um rancos que eu tinha certeza que eu tinha visto que eles não estavam falando que eles estavam ai é verdade porque assim a maria viu realmente eles abraçados e ele falou não vocês tão mentindo vocês tão mentindo eu não ia achar que tava mentindo parece que era até real tão nervoso é sério porque tipo aí a gente falou assim oi então no instagram ai depois oi então tava no tiktok gravando um vídeo oi que o henrique é achou oi 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 oi